Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Temos hoje aqui pessoal um lançamento, mais um lançamento da Huawei modelo P Smart 2019. Uma caixinha bem clean também, mesmo padrão que a Huawei sempre traz nos seus aparelhos. Aqui como vocês podem ver, versão 3 de RAM com 64 de armazenamento, cor Aurora Blue, modelo LX1. Mais uma proposta da Huawei para um aparelho intermediário, vamos colocar ele de lado aqui. Processador Kirin 710, aqui a chavinha, padrãozinho também. Aqui dentro só os manuais, tá gente? Ele não veio com nenhuma case, nem nada. Aqui ele traz um fone de ouvido, ok? P2, 3,5mm, isso normal. E aqui pessoal, um cabo micro USB. Eu sinceramente, eu não entendo o porquê mandar uma conexão micro USB, cara. Em pleno 2019, o aparelho 2019. Eu ainda vou entender isso, juro que vou, cara. Deve ter alguma explicação bem plausível para isso, né? Aqui o carregador, que não é um carregador turbo, um carregador comum. 5V 2A. Padrão já europeu também. E vamos pegar o aparelho agora. Achei estranho não ter vindo uma capa, uma case. Realmente só os manuais aqui. Aqui dentro. Normalmente vem uma case. Achei estranho isso. Nesse caso aqui não veio uma case. O padrão dele é bem parecido com o do Xiaomi Redmi Note 7. Digo, em termos de tamanho, pegada. E de tela também. Vocês vão ver que o notch aqui, ó. Ele já vem com a película aplicada, tá? Vou mostrar para vocês aqui de perto. Aqui vocês conseguem ver, ó. Ele já tem a película aplicada. E ali, logo acima da câmera, é o speaker. O alto-falante para chamadas telefônicas, né? Aqui o aparelho está ligando ainda. E vamos ver aqui a traseira dele. Um aparelho bonitasse também. Mas agora realmente é o padrão, né? Vira essa traseira degradê. Aqui é um... É um plástico. Não é vidro, tá? É um plástico. Mas muito bonito o acabamento. Tá vendo? Muito bem construído. Muito bem feito. Aqui em cima nós temos só a gavetinha híbrida, tá, gente? Dois SIM cards ou um SIM card e um microSD. E o microfone redutor de ruídos. Aqui desse lado, volume mais e menos e botão power. Aqui embaixo, entrada microUSB para carregamento e transferência de dados. Entrada P2 para fone de ouvido. Microfone e saída de som, o alto-falante ali. E aqui na outra lateral, nada, tá, gente? A gavetinha, ela veio aqui para cima. Então, a lateral está livre. Aqui versão global. Está vendo o notezinho dele? Igualzinho do Redmi Note 7. Igual. Igual. Aqui ele é multi-idiomas, tá, versão global. Cadê o português? Aqui. Português. Brasil. Aqui, pessoal, o smartphone já está configuradinho, ok? Vamos primeiro acessar aqui as configurações para vocês poderem ver junto comigo aqui. Sobre o telefone. Está aí, galera. Android 9 e MY 9.0.1. Aqui a gente pode configurar ele, aqui as teclas de navegação, né? Está vendo? Se você quer assim, se você quer por gestos, se você quer o dock, né? Vamos colocar por gestos que a gente elimina aquelas teclas virtuais ali da tela inicial. Bem bonito. Fica legal. Você pode também remover ali o entalhe, né? O notch, que ele chama de entalhe. Aqui em configurações de exibição. Mais configurações. Entalhe. Está vendo? Aqui você pode eliminar o notch. Ou deixar com o notch as notificações aparecendo ali em cima. Esse smartphone tem umas funções legais, ó. Tem umas ferramentas bacanas. Rádio FM. Lanterna. Bússola. Esse fone clone aqui para você transferir as suas configurações do seu smartphone antigo para cá. Ele não tem infravermelho, tá, gente? O processador é um processador intermediário que atende muito bem. É o Kirin 710. Conciliado com uma GPU da Malia G51. Uma bateria de 3.400 mAh. Uma bateria fininha, leve. O aparelho bem leve. Tem uma pegada excelente. Tamanho muito bom, está vendo? Bem tranquilo. Uma câmera frontal de 16 megapixels com abertura f2.0. E a câmera dupla traseira com inteligência artificial, flash dual tone. Um sensor de 13 megapixels com abertura f1.8. E outro sensor de 2 megapixels que é para fazer o efeito de fundo desfocado. Deixa eu dar um foco para vocês aqui, ó. Detalhe só da câmera aqui. E aqui o leitor biométrico. Vamos fazer um teste de velocidade aqui do leitor? Vamos lá. Vou desbloquear aqui. Bem rápido, ó. Bem rápido. Clicou, desbloqueou. Agora eu desbloqueei o facial aqui. Vamos lá. Bloqueei. Desbloqueou. Direto. De novo. Direto. Perfeito, hein? Muito bom, muito bom. É um smartphone completo, tá? Assim, para uso cotidiano, dia a dia. Vai te atender bem para tudo. Deve rodar bem alguns jogos na resolução média aí. Se botar no pesadão, pode ser que trave pelos 3GB RAM. Pode ser que dê uma engasgada aí. Mas para o dia a dia, Facebook, WhatsApp, YouTube, vai te atender tranquilamente. Fora a beleza. O aparelho é muito bonito. Design incrível. Acabamento muito bom. As bordas arredondadas da tela aqui, ó. Tá vendo? O aparelho é bonito mesmo, cara. De verdade. Vamos fazer o teste de fotos aqui, né? Vou tirar uma foto da caixinha. Vem aqui, galera. Huawei P Smart. Uma resolução boa também. Nada tão excepcional. Ok? Poderia aumentar mais aqui, mas... Enfim. O que aumenta aqui não granula também. O máximo que ele atinge ele não granula. Vamos fazer agora uma frontal. Bom, aqui, galera, ó. Tirei uma foto normal. Ok? Sem nenhum efeito de embelezamento, nada. Tudo tranquilo. E aqui uma foto com efeito de fundo desfocado. Tá vendo? Ele dá um recorte meio esquisitão ali. Tá vendo? Dei uma borrada aqui em cima, ó. Mas é também um desfoque artificial feito pela câmera aqui. Inteligência artificial. Tá vendo ali, ó? Inteligência artificial ativada. E aqui é o desfoque. Eu vou desativar ele aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver aqui agora o teste de som no YouTube. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui a experiência de imagem dele. A qualidade de imagem do aparelho também, ó. A tela muito bonita. Esse notezinho. Você tem um aproveitamento muito bom de tela. Para jogos, bacana também esse aproveitamento. Você consegue ter um rendimento maior aí de visibilidade, né? Na verdade. Qualidade muito boa de tela, hein, gente? Mas tá aí então pra vocês, galera. Mais uma boa opção de um intermediário... Não sei se eu poderia dizer um intermediário premium, mas um intermediário com boas especificações, boa qualidade de construção, de acabamento, de pegada, processador. Câmeras razoáveis não são das melhores, mas vão te atender pro basicão aí também. E foi isso, galera. Deixa aquele like no vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Caso você queira comprar esse smartphone, o que eu encontrar de links dele, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.